Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers, aqui eu falo de cultura pop, livros, séries, filmes e música e agora mais recentemente, como eu tô fazendo faculdade de design, todo mundo tá pedindo pra eu trazer mais vídeos sobre esse assunto e nesse vídeo é sobre o Dia Internacional do Design Gráfico. Esse dia ele é comemorado desde 1995, então é bastante tempo já de comemoração e ele acontece hoje, no dia 27 de abril. Mas a minha universidade, a Univali, antecipou um pouquinho essa comemoração, aconteceu um evento lá na quinta-feira e eu vou mostrar pra vocês depois da vinheta como que foi. Esse evento foi muito bacana, pena que eu não pude participar dele todo porque eu tava trabalhando, mas assim que eu cheguei do trabalho eu já fui direto pro evento. A faculdade fez quatro workshops muito legais que tem tudo a ver com design gráfico. Um deles foi introdução à serigrafia, o outro foi introdução à caligrafia, o outro foi sobre marketing, né, Google, Facebook, Instagram, ADS e o último foi sobre edição de vídeos. Eu queria muito ter participado desse. Na verdade eu queria ter participado de todos, mas o que eu mais queria ter participado logicamente é o de edição de vídeos porque é uma coisa que eu amo. E o evento terminou com uma palestra maravilhosa do Joseph Speckernis. Eu não sei como que pronunciou o nome dele, mas ele é um uruguaio que é designer gráfico. E a palestra dele foi sobre filmes de stop motion, né, uma animação stop motion que ele criou que é fantástica e que se chama Almofada de Penas. Ali embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o Instagram do Joseph e também o trailer do curta dele. E esse curta de stop motion ele é baseado em um conto do Horácio Quiroga, que é um uruguaio também, que é um conto bem curtinho, como já faz bastante tempo que o Horácio faleceu, então faz 70 anos. Depois de 70 anos uma obra ela já cai para domínio público, então ela pode ser utilizada, né, para se inspirar para criar coisas novas, né. Por exemplo, a história de Alice no País das Maravilhas hoje, qualquer um pode fazer sua versão porque ela já é de domínio público, porque já faz muito tempo que o autor faleceu. O nome dessa palestra do Joseph foi Desafios do Stop Motion. Ele explicou todo o processo de criação, né, os anos que levaram para ele fazer. Se eu não me engano foram seis anos até finalizar tudo. A gente fez esses cursos de design, enviamos para uma área que a princípio parece não tão próxima, mas tem tudo a ver. Então eu vou tentar cancelar desde o início, né, que seria a criação, desenvolvimento, passar por preprodução e vou finalizar com a parte de festivais e distribuição e tudo mais. Como eles construíram cada coisa. Então ele foi falando para a gente como que foram construídos os bonecos, como que foram construídas as feições deles, né. Foram criados e impressos, impressoras 3D, várias expressões de um mesmo personagem, sabe. Mas cada personagem foi diferente. O Jordão eu fiz várias ilustrações, daí sim fiz a escultura. Daí na Alicia eu fiz vários desenhos, não usei nenhum e partindo a escultura. Eu tentei achar que no personagem realmente eram traços bem puros, bem marcados, ângulos bem definidos, para tentar trazer esse lado do Jordão que era bem racional e pragmático. Tem uma analogia com o Paracita também, porque ele como se fosse quem está sugando o sangue da Alicia, é como se fosse ele. Então eu tentei fazer com que alguns elementos que estão nele, que estão no monstro também. Tem cores no paletor que também está no monstro. Todos os bonecos, então, foram miniaturas. Eles usaram muito papelão também para construir os cenários. Também utilizaram chroma key. Logicamente não tinha só ele, né. Tinham mais pessoas na equipe que cada um fez uma parte e foi construindo aquele todo que se tornou esse filme maravilhoso. Como esse filme está em cartaz em alguns lugares, então ele não pode ser filmado, né. Então só tem essas fotos que eu tirei durante a explicação dele. E também o trailer, né, que já é maravilhoso e já dá para ver o quanto esse stop motion ficou incrível. É muito legal mesmo ver os desafios, né, ver todo o trabalho que eles tiveram. E no final foi aberto um pouco para perguntas, assim. Perguntaram se eles em algum momento tiveram alguma dificuldade muito grande e quiseram desistir, né. E não foi o caso, não quiseram desistir em momento nenhum. Então isso é muito legal, essa perseverança de tantos anos de trabalho, ver aqueles sonhos se tornando realidade, sabe. Parece, assim, realmente muito difícil, muito trabalhoso. Mas tudo que eu senti com essa palestra foi que no final foi tudo gratificante demais. E a pessoa estava fazendo 3D, não estava conseguindo fazer. Eu estava de frio ali, estava meio sem trabalho. E aí, ah, vamos lá, cara. Acendei junto com ele e a gente remodelou tudo no computador. Todas as cabeças já tinham modelado em play e tal. A gente tirou foto, remodelou tudo. E aí também aproveitamos para animar. Já deixamos todos para animar, né. E aí separamos também as peças para poder animar e tal. Como que a gente tem peça da sobrancelha e peça da boca. Porque a gente vai trocando conforme vai animando, né. Conforme vai trocando, faz palavra. E também no computador a gente já pôde testar, né. Já foi fazendo as boquinhas e já pôde testar antes de imprimir como é que se... A felicidade é porque eles imprimiram tudo de graça. Então, por isso essa cara é possível que fosse a mesma camisa que viram dos... Todo esse tempo antes, pensando no que a gente usar, até... Imaginando até o que usar, porque não tinha muita certeza ainda. Tinha o storyboard, tinha o roteiro, mas assim, nada muito... Ainda estava criando, né, o roteiro, o final, todas as falas. Então, assim, pelo que eu entendi da história, os dois personagens principais, um casal onde eles tinham um relacionamento, assim, meio conturbado, meio doentio, onde tinha um parasita no travesseiro, né. Que seria ali a almofada pra eles do Uruguai, mas pra gente traduzido como travesseiro. Que ficava sugando o sangue dela e fazia com que ela começasse a ter alucinações de coisas ruins que estavam acontecendo com as pessoas da casa dela. Com a empregada, com o mordomo, em relação ao marido, sabe. Como se ele quisesse matar ela. Então é uma história, assim, bem gótica, bem forte, sabe. Tem algumas cenas que parecem meio terror. Ele se inspirou muito no Tim Burton, naquele filme da Noiva Cadáveres. Se inspirou também em Neil Gaiman, em obras como Coraline. Eu já li Coraline e eu acho o livro muito bom. É maravilhoso o Neil Gaiman, né, gente. Livros do Neil Gaiman são simplesmente maravilhosos. E até mesmo aquela vibe, assim, do Edgar Allan Poe, que é incrível. Tem também Noiva Cadáveres, do Tim Burton, que eu gostava muito do Tim Burton, depois começou a falar dos filmes que gostei tanto. Mas, no início, eu me vaziei bastante nas referências da parte estética, principalmente, tanto dos personagens como da arquitetura. E o Goya também, o Lars von Trier, enfim, eram coisas que eu me interessava e me identificava. Então, eu era um projeto pessoal e eu podia levar para o que eu quisesse. Então, eu gostei dessas referências, do Edgar Allan Poe, da parte dos figurinos e, bom, todo esse mundo taciturno e sobrenatural que eu queria levar para o culto da metragem, né. Então, em resumo, foi um dia muito legal, foi comemorado de uma forma muito boa o Dia Internacional do Design Gráfico. E eu fico muito feliz que a minha faculdade faz isso, porque não é só você ir para a aula, estar lá na aula aprendendo e tal, uma coisa que pode, aos poucos, se tornar monótona. Não, eles estão sempre tentando motivar os alunos com esses eventos, isso é muito legal. Porque movimenta a universidade, traz o interesse e o melhor desses eventos é que, além de você fazer contatos, conhecer pessoas novas, né, você acaba descobrindo coisas que você poderia fazer na sua profissão que, durante as aulas, você não teria ideia. Mas você vê, poxa, stop motion é uma coisa muito legal. Então, muita gente dali pode ser que queira seguir esse caminho de fazer stop motion e tal. Claro que o Joseph teve bastante patrocínio, mas o que eu aprendi com essa palestra foi que realmente é possível, sabe. Dá aquela sensação boa que renova a sua vontade de estudar mesmo, de continuar a faculdade. E eu tô amando tudo isso. Então não se esqueça que eu vou deixar ali embaixo, na descrição, o link para o Instagram do Joseph, o link também para o trailer do filme e também o conto que o Joseph se inspirou para criar esse filme. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like ali, porque isso vai ajudar bastante a divulgar esse vídeo. E eu espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!